Aé, 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 Aécio, tá vindo, bem-vindo, Mundo a Brasil, daqui, de lá, de onde for, Bem-vindo, quarenta e cinco, é, Aécio, tá vindo, daqui, de lá, de onde for, Bem-vindo, Aé, 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 Aécio, tá vindo, Mundo a Brasil, Novo Brasil se unindo, bem-vindo, bem-vindo, sonhando o sonho mais lindo, Bem-vindo, bem-vindo, o coração se abrindo, pra um novo tempo chegar, Viver meu país sorrindo, com brilho em cada olhar, Daqui, de lá, de onde for, bem-vindo, quarenta e cinco, é, Aécio, tá vindo, Daqui, de lá, de onde for, bem-vindo, Aé, 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 Aécio, tá vindo, Mundo a Brasil, Falei meu Brasil, guerreiro, bem-vindo, bem-vindo, vem meu povo brasileiro, Bem-vindo, bem-vindo, a força da nossa gente, Ninguém consegue parar, pra mudar, pra fazer, pra crescer, pra somar, pode vir você, Bem-vindo, daqui, de lá, de onde for, bem-vindo, Quarenta e cinco, é, Aécio, tá vindo, daqui, de lá, de onde for, bem-vindo, Aé, 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 Aécio, tá vindo, Aé, Aé, Aécio, bem-vindo, Mundo a Brasil!